Nós entregamos hoje aqui para o pessoal da BCC as mechas de cabelos. Conseguimos arrecadar 172 mechas de cabelos. Nós queremos agradecer o Salão do Rai, a BCC, que esteve junto conosco, uma parceria ótima, mesmo nesse ano tão difícil que a gente está passando, a gente conseguiu atingir a nossa meta. O ano que vem estaremos aí de novo, nessa campanha mais forte, mais unidos, e ainda vamos atingir a meta. E a importância é que chegam as pessoas aqui, as pacientes, e elas têm a grandeza e a gratidão de poder ir para casa com a sua peruca novamente. Então, essa doação, ela não tem preço. Levanta a autoestima dessa paciente e a gente atende todas as idades. Então, muito obrigada por essa ação e vamos agora no começo do ano e durante todo o ano que vem, fazermos mais ações para que a gente possa contemplar os nossos pacientes. A gratidão nossa de tantos cabelos maravilhosos, que foi essa campanha maravilhosa do Pescadores de Cristo com o Rai Cabeleireiro. Foi muito gratificante, foi muito importante para nós, porque a gente acredita nesse trabalho. Todos os depoimentos que a gente colocou, vocês viram que temos casos na família, também de câncer. Então, acho que esse mesmo cuidado que a gente recebe é o cuidado que a gente quer doar. E é muito amor envolvido em tudo. A gente faz, não só no Outubro Rosa, mas durante o ano inteiro com muito amor. Eu acredito nesse projeto e quero cada dia aperfeiçoar ele mais. Agradecemos todos que fizeram a sua doação, que compartilharam essa campanha. Agradecemos o Jornal Mais Bragança, que esteve junto com a gente nessa campanha também. Jornal Mais Bragança